Eu te olho com os mesmos olhos Você decidiu ficar E quanto tempo faz? Parece que foi ontem, mas eu nem me lembro mais de não te conhecer E eu sei que vai ser você Quando tudo lá fora mudar Quanto tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi o que Você me olha com os mesmos olhos daquela noite de verão Quando te contei os meus segredos e você fez uma canção E olhando para trás agora eu sei que muita coisa já mudou Mas ainda guardo aquele beijo que um dia você roubou E quanto tempo faz? Parece que foi ontem, mas eu nem me lembro mais de não te conhecer E eu sei que vai ser você Quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi o que Eu sei que vai ser você Eu sei que vai ser você Quando tudo lá fora mudar Quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi Desde o primeiro dia eu vi Eu te olho com os mesmos olhos de quando eu te conheci Eu te olho com os mesmos olhos de quando eu te conheci Quando eu te tratava meio mal e agora você sabe que eu fingi Eu te amo muito mais que ontem quando não havia nada pra se preocupar Quando eu me lembro com os mesmos olhos de quando eu te conheci Quando eu me lembro mais de não te conhecer E eu sei que vai ser você E quanto tempo faz? Parece que foi ontem, mas eu nem me lembro mais de não te conhecer E eu sei que vai ser você Quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi o que Você me olha com os mesmos olhos daquela noite de verão Quando eu te contei Quando eu te contei os meus segredos E você fez uma canção E olhando para trás agora eu sei que muita coisa já mudou Mas ainda guardo aquele beijo que um dia você roubou E quanto tempo faz? Parece que foi ontem Parece que foi ontem, mas eu nem me lembro mais de não te conhecer E eu sei que vai ser você Quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi o porquê Oh 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 lá fora mudar quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi por que E vai ser você quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi Eu te olho com os mesmos olhos De quando eu te conheci Eu te olho com os mesmos olhos De quando eu te conheci Quando eu te tratava meio mal E agora você sabe que eu fingi Eu te amo muito mais que ontem Quando não havia nada pra se preocupar Quando jurei que você ia embora Mas você decidiu ficar E quanto tempo faz? Parece que foi ontem Mas eu nem me lembro mais De não te conhecer E eu sei que vai ser você Quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar E eu sei que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi por que Você me olha com os mesmos olhos Daquela noite de verão Quando eu te contei Quando eu te contei os meus segredos E você fez uma canção E olhando para trás agora eu sei Que muita coisa já mudou Mas ainda guardo aquele beijo Que um dia você roubou E quanto tempo faz? Parece que foi ontem Mas eu nem me lembro mais De não te conhecer E eu sei Que vai ser você Quando tudo lá fora mudar Quando o tempo passar E eu sei Que sempre foi você Desde o primeiro dia eu vi E agora entendi por que Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh